Então, o conceito de religião política, ele se refere, assim, numa primeira definição, ainda um tantinho precária, o conceito de religião política, ele se refere a uma cópia das estruturas da religião, da religião organizada, da religião tradicional, depois a gente vai discutir essa questão do problema da definição de religião, esvaziadas de conteúdo metafísico. Então, é disso que se trata o conceito de religião política, e não uma mera analogia entre comportamentos. Por exemplo, no comunismo, o comunismo é uma ideologia marxista, materialista e, portanto, não religiosa. E mesmo assim, ele se enquadra perfeitamente no conceito do veículo de religião política, porque ele tem elementos copiados das religiões tradicionais, como, por exemplo, salvação, perdição, hinos, santos, ídolos, textos sagrados. Eles copiam essas estruturas, mas evidentemente que essas estruturas estão esvaziadas do seu conteúdo metafísico. Então, não tem crença num mundo transcendente, etc, etc. Então, num primeiro momento, numa primeira definição aqui de religião política, é disso que se trata, é disso que o Weiglin está falando. Não é termômetro de radicalismo. Ah, quando eu conheço um sujeito que é muito radical em política, eu vou falar que ele é um religioso político. A gente até pode fazer isso, mas isso não vai ter nada a ver com o conceito do Weiglin de religiões políticas. Aí vai ser uma outra coisa. E aí a gente tem um problema do ponto de vista de história intelectual do Weiglin, que é a própria evolução do conceito. O que eu quero dizer com isso? Essa obra aqui do Weiglin, ela é de 1938. Portanto, ela é uma obra da juventude intelectual, talvez não tanto, ele já tinha 37 anos em 1938, mas é uma obra da juventude intelectual do Weiglin. E o conceito que ele produz aqui vai ser diferente do conceito que ele tem de religião política ao final da sua vida. E aí o que acontece? Nas reflexões autobiográficas, que é o livro objeto aqui do nosso curso, o Weiglin diz o seguinte a respeito do conceito de religião política. Diz o Weiglin, ao empregar o termo Politiken Religionen, seguia a convenção dos autores que interpretavam os movimentos ideológicos como religiões. Então veja, isso não necessariamente é até mesmo algo original do Weiglin. Ele pega isso de alguns autores que abordaram a mesma temática. O autor representativo dessa corrente era o famoso Luiz Rougier, em seu renomado Les Mystiques Politiques. A interpretação não é de toda errada, mas eu não usaria mais o termo religiões, por ser muito vago e já deformar o problema real da experiência, misturando com outro que é o da doutrina ou do dogma. Então veja só, o que o Weiglin está dizendo nesse primeiro momento? Ele está dizendo o seguinte, o conceito de religião é extremamente amplo, é um guarda-chuva muito grande, que reúne fenômenos muito diferentes debaixo de si. Então se a gente pensar, nós estamos talvez muito habituados a pensar em termos das religiões abrahâmicas, que tem mais ou menos a mesma estrutura, embora tenha muita divergência. Mas mesmo assim ainda tem uma mesma estrutura, monoteísmo, livro sagrado, paraíso, inferno, salvação, perdição, etc. Mas se a gente parar para pensar que a gente também chama fenômenos como o budismo, confucionismo, xintoísmo, hinduísmo, as religiões orientais, a gente também reúne todas elas sobre esse conceito de religião, aí a gente começa a enxergar como é mais problemático usar a mesma palavra para se referir a fenômenos tão distintos, para se referir a fenômenos tão diferentes. E aí na sua maturidade, o Weiglin chega a essa conclusão, ele fala, olha, se já é difícil falar de religião para coisas que normalmente a gente chama de religião, como cristianismo e budismo, imagina a gente estender um pouco mais, se a gente aumentar ainda mais esse guarda-chuva e chamar alguns fenômenos políticos de religiões políticas. É muito complicado. O Weiglin chega a essa conclusão. Mas aqui eu me proponho a uma solução para ela. Mas independentemente disso, esse conceito, portanto, ele sofre uma evolução dentro do pensamento do Weiglin. Por que eu digo evolução e não, em vez de ser rechaçado? O Weiglin não está exatamente abandonando o conceito. Ele está apenas dizendo que o nome não é mais suficiente para descrever os fenômenos que ele gostaria de descrever com algum outro nome, sob algum outro conceito. Continuando a citação aqui, na página 86 e 87. Nas religiões políticas, ademais, eu ainda tratava conjuntamente de problemas como o movimento espiritual de Akhenaton. Akhenaton foi um faraó egípcio e é muito importante para esta obra aqui do Weiglin. As teorias medievais do poder temporal e espiritual, as abordagens do apocalipse, o Leviatã de Hobbes e certos simbolismos nacional-socialistas. Um tratamento mais adequado exigiria diferenciações de grande alcance entre esses vários fenômenos. O livro mal saíra do prelo quando aconteceu, em março de 1938, a ocupação da Áustria pelos nacional-socialistas. A casa editorial de Berman Fischer era um alvo certo das formas de ocupação. Toda a edição foi confiscada na editora e nunca chegou às mãos do público. Depois, descobri que algumas cópias foram comercializadas. Aparentemente, várias agências nacional-socialistas receberam cópias da Gestapo que começaram a circular depois da Segunda Guerra Mundial. Além de tudo, ele coloca um pouquinho da história desse livro. Evidentemente que esse livro seria um livro censurado pelos nazistas porque, após uma leitura até que superficial, os próprios nazistas concluiriam que o nazismo se enquadraria nesse conceito de religião política. Existe uma nota aqui também, que vale a leitura, que diz o seguinte. O livro As Religiões Políticas foi lançado em 1938 e é o germe dos estudos seguintes de Veiglin, de História das Ideias Políticas até Ordem e História, passando pelos novos ensaios de A Nova Ciência da Política. Então, o tema das religiões políticas vai ser retomado em A Nova Ciência da Política, trazendo o elemento do gnosticismo que eu vou mencionar no decorrer da aula e vai ser muito importante, portanto, para essa ciência política veigliniana. A percepção de que a vida do espírito e a vida política estão intimamente ligadas o leva a fazer relações inusitadas entre o Leviatã de Thomas Hobbes, o Hino ao Rei Sol de Akhenaton e as revelações apocalípticas, que mostram, porém, que a substituição da igreja pelo Estado provoca uma mudança radical no eixo da consciência humana. Então isso é muito importante. Uma mudança que originará a criação de realidades alternativas fundamentadas somente em bases ideológicas. O motivo dessa distorção na alma é a razão da luta de Erich Weiglin para restaurar a ordem do espírito na vida em sociedade e de que o mistério do mal nunca será resolvido seja pela ideologia política, seja por uma decisão cristã. Pelo menos no sentido de não será resolvido por completo neste mundo. O dia que o problema do mal for resolvido por completo neste mundo, este mundo vai acabar. A relação entre homem e Deus sempre será, no fim, a busca incessante de uma ordem que já foi expressa por Leibniz por meio das perguntas. Por que existe o ser e não o nada? E por que as coisas são como são? Então tudo isso é muito importante para a gente entender esse conceito de religião política no Weiglin. Como a gente viu a partir da leitura do texto das reflexões, o Weiglin tem um problema com o conceito de religião política na sua maturidade. Lembrando, as reflexões são colhidas na maturidade intelectual do Weiglin. E aí, o que a gente pode fazer, então? Joga fora a análise do Weiglin a respeito? Evidentemente que não. Em filosofia, é muito comum a gente fazer essa distinção nos pensadores. Aquilo que eles disseram e pensaram enquanto jovens e aquilo que eles disseram e pensaram enquanto pensadores maduros. Em Platão, a gente tem essa distinção. Existem as obras do Platão jovem e as obras do Platão maduro. Em Wittgenstein, um contemporâneo de Weiglin, a gente costuma usar primeiro Wittgenstein e segundo Wittgenstein. Então, para diferenciar os pensamentos diferentes ou contraditórios que os pensadores sustentam ao longo da vida. Com o Weiglin, se fosse o caso, a gente poderia fazer a mesma coisa. Então, não se trata exatamente de um abandono do que foi defendido anteriormente, mas de uma posição mais madura com relação àquilo que foi dito quando jovem. Então, a gente poderia falar em primeiro, Weiglin adotando o conceito de religiões políticas e em segundo, Weiglin fazendo a ressalva de que usar o termo religião para descrever o fenômeno em questão é uma coisa problemática. E aí, eu sempre costumo apontar, e isso já foi uma objeção que foi feita a mim até em palestras, duas refutações a alguém que eventualmente venha a defender o abandono do termo religiões políticas. Primeiro, quer a gente chame de religiões políticas, quer não, os fenômenos descritos por esse conceito continuam existindo. Então, esse é o primeiro ponto. E a existência do fenômeno precisa ter uma prioridade até ontológica com relação ao nome que se dá para esse fenômeno. A gente pode chamar, a partir de agora, começar a chamar o fenômeno das religiões políticas de fenômeno X. A gente não vai mais chamar de religiões políticas, vai chamar de fenômeno X. Continua tendo validade. Claro que a gente precisa chegar a um conceito, a um termo adequado e abrangente que dê conta do fenômeno, mas o fenômeno tem uma prioridade sobre o seu termo. E uma segunda coisa, apesar do próprio Weiglin fazer essa revelação do seu problema com o uso, com o emprego do termo religião para descrever certas ideologias políticas, a bibliografia posterior ao Weiglin, os comentaristas do Weiglin, nunca abandonaram o termo religião política. Eles sempre mantiveram o termo, porque provavelmente não conseguiu-se chegar num termo melhor para descrever os fenômenos que o conceito religião política descrevia. Então, eu sempre costumo apontar esses dois pontos, essas duas refutações. Primeiro, o fenômeno tem prioridade sobre o seu nome. E segundo, mesmo os comentadores posteriores ao Weiglin que absorveram a sua obra, não mudaram o termo, não abandonaram o termo, e muito provavelmente porque não conseguiram propor um termo melhor.